Evitou a saída da bola, toca pro Bernard, tenta girar, tenta passar pelo Christian, conseguiu, lá vai o Bernard, fez boa jogada, arriscou de fora da área, pra defesa do goleiro Rafael. Olha a jogada do Bernard, buscava o canto, espalmou pro lado o goleiro Rafael. Cobrança do Felipe solto, a bola viajando, na segunda trave dizinho, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Réver! Do Atlético! Com seis minutos de jogo, o Réver, depois daquele voo demorado, cumprido, se apresentou no dia do jogo, e apareceu pra escorar a bola na pequena área, o zagueiro Réver, tira o 0x0 do placar, olha aí a bola escorada, pra trás, e aí o Réver, bota a bola pro gol, com um toque só, bola do Felipe solto, viajando, foi inteligente o Magno Alves, e o Réver, de primeira, deixou sem ação o goleiro Rafael. Um para o Atlético, zero para o Santos, o Galo pula na frente. Teve que sair da área o Magno Alves, bola pro Felipe solto, canhoto Felipe solto, joga com o Renan Oliveira na direita, bola cruzou a área, Bernard tenta chegar, e chegou um segundo atrasado o Bernard. A bola cruzou a pequena área, o Atlético tenta de novo, bola por cima, tentou de cabeça o André, outra vez a sobra do Atlético com o Triguinho. Pressão do Atlético no primeiro tempo, se antecipa o Christian e toma a bola. Allan Kardec tenta jogar a bola na frente, a disputa de bola com o Triguinho, poste de bola pra equipe do Santos, Bob. É, o Santos, olha o lance de novo, hein. É, foi uma jogada bem tramada, né, o Renan Oliveira chegou pela linha de fundo, chegou atrasado ali um pouquinho. Ainda o Neymar, tentou toque na frente com o Borges, aí o artilheiro do campeonato domina, arriscou de fora da área. Olha, a bola passou muito perto do travessão, a centímetros do travessão. E olha que não tinha muito espaço ali pra trabalhar o Borges não, mas girou, bateu de longe e deu um susto no goleiro Renan Ribeiro do Atlético. E outra vez é o Neymar, quem vai pra cobrança do escanteio. Bola na pequena área, o toque de cabeça do Leonardo, Henrique emendou de primeira e a bola saiu. Difícil pegar essa bola, hein, o Henrique de primeira mandou a bola à esquerda do goleiro Renan Ribeiro. Olha como ele chegou batendo, se entra, seria um golaço ali do Henrique. Espaço pra carregar a bola aqui pelo lado esquerdo com o Triguinho. Bernard, dominou o Bernard, já tenta tirar do Edu Dracena, bateu de fora da área, soltou o goleiro, a bola bateu na trave e saiu. O Rafael não conseguiu segurar, a bola parecia amanteigada. Olha lá. Passou pelo goleiro, raspou a trave e saiu. Depois do chute do Bernard, passou um susto o goleiro do Santos. Busca espaço pra fazer o cruzamento, conseguiu tocar na frente com o Danilo, jogou pro meio da área, era pro Borges, Serginho tirou e o Aptro... Tá chamando o jogador do Santos por ali. Tá dando pênalti, né? Ele marcou pênalti. É, ele apontou ali e correu pro Borges. E vai dar cartão pro Leonardo Silva. Ele tá marcando pênalti, é pênalti para o Santos. Tá dizendo que ele puxou a camisa. A gente vai rever o lance aí. Na disputa de bola com o Borges. Ele apontou pra marca, mas depois correu ali em direção ao Borges. E ele tá marcando o pênalti. Olha a bola do Danilo. Leonardo Silva contra o Borges. Olha aí, pra você tirar a sua conclusão. A bola passa pelo Hever. Outra vez, Leonardo Silva e Borges disputando a bola na área, na linha da pequena área. Serginho chegou pra tirar. Leonardo Silva puxa a camisa do Borges. Tomou pouquíssima distância o Borges. Vai pra cobrança. Correu o Borges, bateu. Gol do Santos. Borges. Aos quatro minutos do segundo tempo. Bateu o rasteiro. Bola lá no cantinho. Borges, 21 gols no campeonato. O goleiro Renan Ribeiro foi pro outro lado. O Santos deixa tudo igual logo no início do segundo tempo. A bola ainda beliscou a trave. Antes de entrar tudo igual na arena do Jaguara. Bola pra área. O Hever tentou chegar na área e recebeu o pênalti. É pênalti para o Atlético. O Hever, zagueiro, se aventurou no ataque. A arbitragem viu o pênalti em cima do zagueiro atleticano. Ele tá reclamando que foi atingido no braço. Você vai ver de novo o lance. O sedor do Atlético comemora. Olha a bola do Neto Berola. O Hever tenta chegar. Disputa a bola com o Henrique no alto. Você vai ver aí por outro ângulo. Tava por baixo também chegando ali. O Christian. O Christian já tinha amarelo. Toma o amarelo agora pelo pênalti. E tá fora do jogo. Olha como mudou a história do jogo. O Atlético tem um pênalti pra cobrar. E o Christian toma o segundo amarelo. E consequentemente o vermelho. O Bob pode ver o lance aí por vários ângulos. Você também em casa. Curtindo pelo Premier. O que o juiz deu é que o Christian empurrou o Hever quando ele subiu pra cabecear. Ele vem com o braço nas costas. Houve ali um empurrão em cima do Hever. Vamos rever o lance. Ele chega empurrando o jogador do Atlético. Quando ele sobe pra cabecear o Christian tá por trás. Preparado o Magno Alves. Já autorizado pelo árbitro. Rafael no centro do gol. O Magno Alves bateu. Gol! Do Atlético! Do Magnata, Magno Alves! Perdeu um pênalti no jogo contra o Ceará. Pouco tempo atrás. Mostrou confiança. Foi pra bola. Botou no canto. E deixa o Atlético de novo em vantagem. Dois para o Atlético. Um para o Santos. Santos empatou no pênalti. E o Atlético fez o segundo gol. Também numa cobrança de penalidade. Deslocando o goleiro Rafael que foi pro outro canto. Bola rasteira. Impossível de pegar. Dois para o Atlético. Um para o Santos. Também uma cobrança muito boa. Muito bem feita. O Magno Alves precisava desse gol, dessa cobrança. Veja aí como depois ele reage, né? A sua marcação. Desabafa até. Porque quando ele perdeu aquele gol na outra partida, ele foi muito criticado. O Solto vai arriscar de fora da área. Bateu firme. O Bandeirinha tá indicando que essa bola raspou na mão do goleiro. O Arthur agora tá concordando. Veja aí você. Chute do Felipe Solto. Tocou realmente na bola. E fez uma grande defesa o Rafael. Você tá vendo aí algumas imagens, Sil? O Neymar tá expulso. Ele recebeu o amarelo. Ele recebeu o amarelo. Continuou falando com a arbitragem. E tomou o vermelho. Daqui a pouco você vai ver de novo. Ouviu o Neymar. Muricy discutindo aqui com o Neymar, Rogério. Esse foi o detalhe que o Josino pegou. O Muricy ficou mais irritado com o Neymar do que com o árbitro. O Edu Dracena tá falando lá com o juiz do jogo, Wilton Pereira Sampaio. Neymar expulso em sete lagoas. A falta era pro Santos. O Neymar tomou um amarelo. O segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho. Daqui a pouco você vai ver a discussão do Neymar com o árbitro do jogo. Santos agora tá com nove em campo. Bate na bola o Danilo. Bola passou pelo goleiro Renan Ribeiro. Bola pra fora. Dá pra gente repetir a imagem? Pra gente ver a discussão lá do Neymar com o juiz. Olha só. O Neymar tá lá reclamando com o juiz. Olha lá, Bob Faria. Ele reclama. O juiz manda ele cobrar a falta. O Neymar fala alguma coisa. O juiz tira o primeiro amarelo do bolso. Aí o Neymar vai lá, aplaude o juiz. Aí, bom. Ironicamente. É isso. E o juiz vai lá e tira o vermelho e expulsa o Neymar. O Neymar reclamou. Deve ter reclamado porque apanhou muito. Richarlison. Adiantou a bola na frente com o Bernard. Tentou girar. Tentou abrir espaço pra bater. Neto Berola emendou. Rafael defendeu. Rafael faz mais uma defesa. Brasileirão 2011. Torça aqui. Tentou abrir espaço pra bateria. O que é isso?